Gente, eu estou aqui com a Maria Aparecida, que é do... IEPA. IEPA. IEPA é o Instituto de Pesquisa do Estado do Amapá. Instituto Estadual. Ah, interessante. E você está aqui na FIAM 2015 promovendo um produto, não é isso? Uma linha. É, nós estamos fazendo uma apresentação de um trabalho que a gente desenvolve. O IEPA é um instituto que atua em várias áreas. Zoologia, botânica, arqueologia. Entre elas, a gente tem um trabalho com produtos naturais. E a gente desenvolveu tecnologia para transformar algumas plantas medicinais em produtos, tentando facilitar o acesso da população e também oferecer uma qualidade, um padrão. Elas são doses, forma de uso. Então, a gente tem vários produtos aqui. Por exemplo? Por exemplo, eu trouxe mais os cosméticos, que são sabonetes. Por exemplo, sabonetes de Pernão de São Caetano. É muito utilizado para a infecção de pele, pelas cocerinhas que dão para o coelho de criança. Tá. Então, sabonete medicinal. É um sabonete medicinal, assim. Ele pode ser usado corrigueiramente, no cone normal, mas ele agrega a qualidade da planta medicinal. Que outro sabonete interessante tem aí para a gente ver? Tem um sabonete de Copaíba, que é um excelente inflamatório, cicatrizante. E tem um sabonete de Jucá. O sabonete de Jucá. O que tem de especial no sabonete de Jucá? O sabonete de Jucá, ele é cicatrizante. O jucá tem propriedade cicatrizante, né? A propriedade cicatrizante do sabor do Jucá foi empregada também para a fabricação do gel de Jucá. Ah, tá. Lá no do Amapá, no Iepa, a gente tem um projeto que utiliza o gel de Jucá para curativo de lesão de pé diabético. Para o quê? Para lesão de pé diabético. Ah, tá. O projeto foi desenvolvido inicialmente só no Iepa, depois foi feita uma parceria com a Universidade Federal. E a gente tem tido resultados muito positivos. Entendi. Olha, esse é um problema sério, né? Muito sério mesmo na população. O comércio disso já existe, já está sendo comercializado, tem tudo o que precisa para aí. Bom, como eu falei antes, a gente não é uma indústria, a gente é um instituto de pesquisa. Então, por isso que eu pensei. O nosso papel principal é desenvolver a tecnologia e lá no instituto a gente tem a ocupadora de empresas. Aí a gente pensa que através de uma empresa pequena se movar para receber essa tecnologia, poder aumentar a fronteira, né? Fazer produzir mais. Então hoje não existe a comercialização. Existe a comercialização somente na farmácia do Iepa. Ah, entendi. Alguém que queira, por exemplo, o sabonete de jucar. Ele pode escrever para vocês e comprar? Ele pode comprar, mas a gente não fornece em escala para arrebenta. Entendi. Pode comprar para uso pessoal. Para uso pessoal. Tá, Joia. Quem tiver interesse em fazer isso, qual, onde, como ele entra em contato? Olha, a gente tem o site do Iepa lá, tem todas as informações sobre o trabalho. Ah, vou até pôr aqui. Vamos lá. Iepa. Olha lá. www.iepa.ap.gov.br. Tá, Joia. Já é alguma coisa. E se tiver uma empresa, uma indústria que queira desenvolver... Queira, exatamente. Pode ser em qualquer parte do Brasil ou ele tem que vir desenvolver no Amapá? Na verdade, isso aí é um processo que vai ter que seguir o procedimento da incubadora, que é um processo, um protocolo que é geral para todo o país. Tá, Joia. Então, quem quiser falar comigo... Ah, tá aqui, olha, a nossa pesquisadora. Essa pesquisadora é do Instituto da Arigia de Jumbo. Tá, Joia. Então, muito obrigado. Bastante interessante isso. Muito importante a pesquisa. Agradeço a entrevista. Obrigada, queridos.